E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Guia dos Dragões. E pra quem é novo, essa série é basicamente uma playlist de vídeos onde em cada episódio eu falo curiosidades e informações sobre algum dragão que os inscritos escolhem. Então se você não viu os episódios anteriores, no card aqui em cima eu vou estar deixando todos os outros vídeos dessa série, beleza? E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom pessoal, há dois dias atrás eu fiz a enquete lá na comunidade do meu canal, perguntando qual dragão vocês queriam que eu falasse. E a maioria escolheu o Eruptidão. E pra começar, esse dragão é bem interessante, tanto pelo que ele faz, tanto pelo que ele é também. O Eruptidão apareceu no universo dos dragões, na série Dragões Corrida Até o Limite e no jogo School of Dragons. Esse dragão faz parte da classe rocha, ou pedregulho, como vocês quiserem chamar. E eu acho isso bem fácil de perceber, porque sua aparência é bem marcante. Seu corpo é formado quase totalmente por pedras e pedregulhos, e tem um formato meio arredondado. É uma aparência bem diferenciada, e isso faz dele um dos únicos dragões nesse estilo. Mas ele também lembra um pouco o Gronkel, visualmente, que também faz parte da classe rocha. O Eruptidão tem uma história bem interessante, e ele é o primeiro dragão conhecido por se alimentar da lava dos vulcões. Muito legal, né? Mas ele não come simplesmente porque quer, ele contribui para toda a população que vive em torno do vulcão. Na série, nós vimos que ele come a lava para manter o equilíbrio dentro do vulcão, fazendo com que ele não entre em erupção e destrua toda a vila da caldeira, em que ele fica. Protegendo também os defensores da asa. Lembrando que o Eruptidão precisa se alimentar constantemente. Ou seja, ele precisa quase toda hora tá comendo lava, senão ele pode até morrer. Sendo uma das fraquezas dele. Ele é um dragão, pode-se dizer que tranquilo, mas com uma enorme força e com um enorme poder de fogo. Ele é um dragão considerado extremamente raro, porque durante toda a sua vida, um Eruptidão coloca apenas um ovo. Fazendo essa espécie de dragão ser bastante pequena em relação à quantidade. Mas é aquele ditado, quantidade não é qualidade, né? E o Eruptidão é um dragão fantástico, e pelo fato dele morar nos vulcões, faz dele um dragão à prova de magma. Criando uma certa armadura em volta dele, protegendo ele de diversas ameaças. Ele é o único da espécie que vemos em toda a franquia, e isso faz dele um dragão bem marcante na história. E uma curiosidade sobre a pele dele, é que a sua temperatura corporal tá diretamente ligada à sua experiência. Ou seja, quando seu poder atinge o pico máximo, sua pele começa a brilhar, ficando mais incandescente. E ele é bem calmo, mas pode ficar extremamente violento quando está em perigo. Como eu acabei de dizer, o Eruptidão é responsável por manter o equilíbrio na Ilha da Caldeira, e proteger os defensores da asa. E por carregar esse enorme fardo, ele é conhecido como o Grande Protetor. E vocês sabiam que ele protege a Ilha da Caldeira há exatas 4 décadas, antes mesmo dela ser habitada pelos humanos. Sendo considerado um ser lendário pelos moradores anos depois. Já que eles consequentemente iriam depender do Eruptidão para viverem tranquilamente na ilha. Sem nenhuma preocupação com erupções ou algo do tipo. Seu habitat natural então é os vulcões, mas não é qualquer vulcão. Ele precisa morar em um vulcão que esteja ativo, com muita magma, para ele se alimentar constantemente. E se ele não achar lava para comer, ele começa a cavar-se o vulcão até fazer ele ficar ativo novamente. Olha que doideira. Ele meio que força o vulcão a entrar em erupção só para ele comer mais e mais. Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Vocês pediram muito o Eruptidão e eu trouxe aqui para vocês. Se gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Lembrando, se vocês querem fazer novas amizades, conversar sobre como treinar o seu dragão, discutir vários assuntos, entrem já no meu Discord. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você também pode me ajudar a fazer os vídeos e conhecer pessoas como você, que adoram o mundo das animações. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!